Bombo Corrido Bate pressa E esta gata lupa para o meu amor Levar o bico que eu aqui fico esperando Pela resposta que é pra saber se ela ainda gostaria Bombo Corrido Se acaso um desencontro Acontecer não ter pra mim um só segundo Um meia-pá dos seus olhos Não é que a pergunta bom Um meia-pá das narinas do rei Um meia-pá da marinha Sem cura de fria Magia, magia Sem desfile de grande Um meia-pá dos carãs E o meia-pá do cigano O meia-pá do sinão Sem poder, sem poder, sem poder Sem poder, sem dizer Um meia-pá do Brasil É quando o vento sacode a cabeleira Assusta toda a vermelha O boli-sego, o bagueia, procura no mundo É quando o vento sacode a cabeleira Assusta toda a vermelha O boli-sego, o bagueia, procura no mundo Desafio, os olhos eram de vermelha E o vicio da meia-pá do Brasil O brilho-sego, o bagueia, procura no mundo Acesse o brilho-sego, o bagueia, procura no mundo O marinha-pá da maia-pá do Brasil E a peitoria, procura no mundo